Música Programa Sport Machine Oferecimento Oceano Surfwear GS 4x4 Performance Trilha SC Concessionária Troller Rotax Offroad Performance Gênio 4x4 Fabricante da suspensão e barra de tração G4x4 Olá amigos do Sport Machine Retornamos ao Rio Grande do Sul Para gravar uma trilha em uma cidade especial Ametista do Sul Capital Mundial da Pedra Ametista Confira Ametista do Sul Capital Mundial da Pedra Ametista Inicialmente distrito de São Gabriel Mudou o nome na emancipação do município Em 1992 Em decorrência da principal riqueza do município A Pedra Ametista Música Na Praça Central Ergue-se uma torre Que em sua cúpula Abriga uma grande estrutura Que remete a uma ametista Que será a nova atração turística Música A Igreja Matriz Já objeto de matéria do Globo Repórter Tem paredes inteiras Revestidas com a pedra E tem diversos ornamentos naturais Ali o visitante já tem uma ideia De como a pedra é encontrada na natureza Mas é no Museu do Garimpo Que o turista vai se deslumbrar Uma mina abandonada Teve a fachada estilizada Um longo corredor Bem iluminado E ricamente ornamentado Leva a um restaurante subterrâneo De muito bom gosto Música No Museu A história do garimpo da cidade Com peças de extraordinária beleza Para deleite do visitante Música Há vários garimpos em atividade Visitamos um Que recebe turistas Para conhecerem o âmago da atividade Quando for a cidade Reserve dois dias Ainda a nova vocação Da vitivinicultura A ser visitada Assim como o complexo Belvedere Que você vai conhecer No final da matéria A recepção aos inscritos Aconteceu na sexta noite No posto Petrobras Da Avenida Veto Gonçalves Com boa música E muito chope Deixei a cidade na caçamba Da Hilux do amigo Negão Do Jeep Club local No ano e voado sábado Encontramos um grupo Que curtia a passagem dos carros Não era um ponto radical Mas foi o primeiro Em que o atrasado cinegrafista Pôde gravar Mesmo assim Já havia a gaiola rebocada Música Os demais carros Fizeram tranquila passagem A poucos metros dali Uma área alagada As imagens já começavam A melhorar Música 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 Gaúcho gosta de trilha como poucos E vai de qualquer jeito Até de gol E vai de qualquer jeito E vai de qualquer jeito Quando pintou o troller Nosso carro de apoio apontava no desvio Hora de partir rumo a outras veredas A trilha era bastante segura E até tranquila Mas havia pontos em que poderia escolher Entre a facilidade e o desafio Vamos a um breve intervalo comercial Para você ver quem apoia o Sport Machine GS 4x4 Performance Quer melhorar a performance do motor do seu carro? A GS 4x4 Performance tem a solução Não importa se usa para trilha, competição ou para o dia a dia Reprogramando o motor, você melhora muito a potência do seu carro Com serviço técnico de excelência, com pedal booster E agora com hard cut para toda a linha diesel Atendemos a todo o sul do Brasil e também São Paulo e Minas Gerais Acesse www.gs4x4performance.com.br E conheça nosso representante mais próximo de você Trilha SC Concessionária Troller para Santa Catarina A primeira concessionária Troller do Estado Parceira do Sport Machine nos trilhões e no Trans Catarina 48 3035 3909 São José Rotax Offroad Performance Acesse www.rotaxoffroad.com.br E conheça nossos produtos como bloqueio Kit ponta de eixo rural Kit ponta de eixo jipe Kit ponta de eixo S75 Produtos aprovados pelos melhores off-road do Brasil Lá você encontra muitos outros itens Como chave para porca travante e outros Com preços e condições Acesse rotaxoffroad.com.br Ou ligue 479-9974-2613 Com chaleira em Joinville Gênio 4x4 em Itaió, Santa Catarina A Gênio 4x4 fabrica barra de tração Que protege as cruzetas e o diferencial do seu carro Fabrica suspensão com molas helicoidais G4x4 Adaptável a qualquer projeto off-road Proporcionando conforto e segurança Consulta e opção exclusiva para jipe Cherokee Despachamos para todo o Brasil Acesse Gênio 4x4 no Facebook Ou ligue 47-3562-0055 Ou 479-8475-3040 em Itaió, Santa Catarina Retornamos com a segunda parte da trilha De Ametista do Sul no Rio Grande do Sul Como nesse barranco Einwui C-539 e P-439-70-4045 em Data Poucos refogaram. Novo deslocamento, agora por área de reflorestamento. O grupo parou, companheiro com problemas mecânicos logo solucionados. Novo deslocamento nos levou a uma situação inédita, jamais gravada pela Sport Machine. A nossa frente, uma descida com dois cotovelos em forma de Z. Solução encontrada para agilizar a descida, fazê-la de ré. Funcionou! Música Passamos por uma comunidade. Ao meu lado estava o fotógrafo Jefferson Martins, profissional de alta cepa. Quadriciclos parados. Pela primeira vez encontrávamos o grupo. E numa situação complicada, deu trabalho resgatar o UTV. Necessário dois a puxar. Os seguintes desviaram. Chegamos ao local de muita lama, a Lagoa Seca. Os primeiros carros passaram com facilidade. Música 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 O Vitara não quis passar pelo desvio e ficou. As gaiolas ainda conseguiram vencer. Música 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 Mas veio o gol e também ficou. Ainda conseguiam passar. Música 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 Vem em socorro um carro que já teria sido uma Cherokee. A gaiola desviou. Música Música O esforço excessivo da salvadora viatura a fez quebrar a dianteira. Veio uma gaiola em socorro e resgatou o gol. Música Aconteceu então uma série de belas passagens. Música 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 Novo deslocamento agora por motivo vital. O lanche do neutro na mina do amigo negão. Música Aproveitei o desjejum, mas também o belo visual. Música Chegamos a um local em que havia uma escavadeira. Sinal de coisa boa. Quadres e UTVs tiveram bons momentos de diversão. Música 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 Havia quatro opções de passagem. O cinegrafista tinha de ter um pouco de sorte. Para estar no lugar certo. Música 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 Estava difícil saber para onde apontar a câmera. Até que acertei na F75 Laranja. Música 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 Andando para lá e para cá, às vezes acertava e chegava até pegar alguma confusão. E assim ficou pronto. O local era um verdadeiro parque de diversão. Havia desafios para todos os gostos. Essa cobertura tem apoio local de... O primeiro restaurante subterrâneo do mundo fica no Complexo Belvedere Mena. Gastronomia requintada, ambiente temático e agradável, designer rústico e decoração natural. Local inesquecível que desperta uma agradável sensação de prazer e aventura. Vem para a Metista do Sul. Vem para o Complexo Belvedere Mena. Mais informações, contate-nos 559-9937-6882 ou 559-9734-7390. Automecânica Nini. Oficina do som. Qualidade em som, alarme, ar-condicionado e injeção eletrônica em a Metista do Sul é com Automecânica Nini. Rua Armando Desorzi 295 e Fone 553752-1605. Personal Máquinas. Fabricação de caminhão hidráulico, fabricação de veículos 4x4 para trilhas, suspensão leve e pesada, toda linha de freios, serviço de torno e solda, peças e parafusos, serviços em geral. Personal Máquinas no Centro de Ametista do Sul. Fone 559-9724-5576. Boliche Ametista. Ambiente agradável, arejado e sofisticado para seu happy hour ou lazer e gastronomia com amigos e familiares. Venha conhecer e desfrutar de ambiente diferenciado na capital mundial da Pedra Ametista. Avenida Brasil 725 em Ametista do Sul. Wats 559-9910-9623. Ponto Certo Veículos. Ao adquirir ou trocar o seu carro, consulte a Ponto Certo Veículos em Ametista do Sul. Tradição de bons negócios, garantia de procedência e qualidade dos automóveis que negocia. Ponto Certo Veículos. Rua Bento Gonçalves, 1275 Ametista do Sul. E o fone 559-9994-4543. Posto Petrobras. Qualidade em combustíveis e lubrificantes em Ametista do Sul é com Posto Petrobras na Avenida Bento Gonçalves 1370 no Centro. Aqui você encontra a completa linha de conveniência e acessórios para você e seu veículo, além de pneus e cordial atendimento. Fone 55-3744-3774 em Ametista do Sul, Rio Grande do Sul. Programa Sport Machine. Oferecimento. Oceano Surfwear. GS 4x4 Performance. Trilha SC Concessionária Troller. Rotax Off-Road Performance. Gênio 4x4. Fabricante da suspensão e barra de tração G4x4. Transcrição e Legendas Pedro Negri